E é muito importante que todos respeitemos o resultado da votação e que tentemos agora, de fato, fazer uma grande união e uma grande unificação e uma reunificação do Senado Federal. Que sá uma reunião e uma reunificação que possam servir de exemplo para a sociedade brasileira, que está dividida, que está conflituosa, que está beligerante, que manifesta-se nas redes sociais sem os freios necessários para essas manifestações antidemocráticas. E, infelizmente, a sociedade se vê na perplexidade de coisas que antes eram absolutamente corriqueiras e comezinhas básicas na vida cotidiana. Urna eletrônica. Nunca dividiu ninguém. Hoje as famílias estão divididas em função de se entender se urna eletrônica é ou não eficiente. Vacina. Nunca se questionou vacina. Todos nós tínhamos no programa de vacinação do Brasil um grande valor nacional e era motivo de orgulho nacional. As famílias estão divididas porque há pessoas que dizem que vacina não serve e outras que servem. Ou seja, essa divisão por coisas que foram criadas, por crises que foram criadas, é algo que precisa definitivamente ser contido.